E aí pessoal, beleza? Bem-vindo aí ao canal Tutodowns e eu vou mostrar para vocês hoje o AirMouse. Já tem um tempo aí que eu quero falar para vocês a respeito desse mouse. Eu comprei na Gebert, eu vou deixar o link aí para vocês também, comprei ele barato, estava em oferta, eu comprei ele a R$ 23,00. Eu vou mostrar aí o diferencial desse controle remoto aqui, ele serve para sua TV Box ou para sua Smart TV também, desde que tenha entrada USB. Olha como é que ele é bonitão aqui e se você olhar atrás aqui, ele tem já, olha aqui que facilidade, está vendo só? Ele tem a guia aqui com todos os botões que você precisa aí quando for fazer aquela procura na sua TV Box, Quando tiver lá que editar algum conteúdo em sua TV Box, você não precisa de usar aquele teclado virtual lá, que na verdade é uma porcaria. Olha como é que é bonito aqui, deixa eu pisar a câmera, pronto. Viu só como é que ele é bonitão? Lindo, lindo, lindo. Olha aqui gente, comprei ele por esse preço, ele estava em oferta, eu aproveitei, paguei R$ 16,00 em frete, né? O frete ficou mais caro do que o controle. Que viagem é essa, velho? Mas compensou porque aqui no Brasil ele está sendo vendido de R$ 50,00 a R$ 69,00. Se você procurar, você encontra um pouco mais barato. A grande vantagem desse controle é porque ele é via Bluetooth, tá? Isso mesmo, a sua TV não precisa ter Bluetooth, tá? Basta conectar isso aqui, ó, tá vendo? A sua TV que ele vai... Deixa eu chegar mais perto, focou, 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 focou. Pronto. Tá custando focar. Deixa eu mexer aqui na lente da minha câmera. Fechando o zoom. Pronto, foquei. Olha só, tá vendo? Olha só que maravilha, ó. Olha só que maravilha, pessoal. Então, isso aqui é o Bluetooth dele. Você vai conectar isso aqui e depois basta adicionar pilhas semelhantes a essa aqui, ó. Tá vendo? São pilhas comuns. Pode ser recarregáveis como a minha aqui. Deixa eu abaixar a minha câmera um pouquinho. Pronto. Excelente. São pilhas semelhantes a essas aí, ó. Vou deixar aqui. Eu vou deixar onde vocês podem comprar também, mas no Brasil aqui, no mercado livre, mesmo, tá cheio de pessoas vendendo aí, tá ok? Ele tem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Eu tô custando achar a minha câmera aqui, a minha... O foco aqui. Pronto. Tá vendo isso aqui? Vocês não estão vendo? E aqui embaixo também tem. Ah, não. Aqui embaixo, nós só na parte de cima. Essa aqui em cima é o infravermelho. Ou seja, com essa opção ligada, com essa opção aqui, se você colocar um outro controle remoto, tem uma configuração aqui que você consegue clonar outros controles remotos. Ou seja, você pode adaptar ele ao seu outro controle. Ou da sua TV ou da sua TV Box. Eu vou estar fazendo essa guia mais para frente para mostrar para vocês como funciona. Ele é muito melhor, tá? Do que o outro controle. Outro diferencial dele, gente. Outro diferencial dele. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Aqui você ativa a setinha do mouse, tá? Basta você virar ele para onde você quer e a setinha vai perseguir o rastro. Eu vou fazer um tutorial mais detalhado para frente, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Mas é espetacular, tá ok? Não precisa de você usar mouse mais. Por isso o nome dele já é mouse. É um controle remoto aí com função mouse embutida. Essa aqui é como se fosse a versão 1.0 dele. A versão mais recente, a 2.0, ela também tem um microfone aqui, ó. Que você pode falar, tá? Ou seja, você pode dar o comando, segurar o microfone e dar o comando e falar com ele que ele vai aí... É... 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 Seguir o seu comando por voz. Muito interessante, né? Futuramente irei comprar essa versão 2.0 também. A versão 2.0, ela tem outra vantagem, que você pegando o controle, ele vai acender uma luz LED, tá? Eu não sei ainda se você pode modificar a intensidade dessas lâmpadas que fica embutida dentro dele. Isso aí facilita a noite, né? Geralmente a gente, quando você está assistindo algum conteúdo na TV, está aí assistindo também com a luz apagada. Então você pegou ele, ele acende. Esse aqui não. Esse aqui fica todo apagado desse mesmo jeito aqui, ó. Tá bom? Então é isso aí, galera. Vídeo foi esse. Link de compra do Nagberto aí na descrição do vídeo. Quando eu encontrar algum site aqui vendendo barato, eu também vou indicar pra vocês, tá ok? Valeu, tchau, benção e fui!